Ai que medo Agora aí pregou pra grande hein Ó Ataque dela Ai ó Ela disse esse desgraçado Tá estranho Olá galera eu sou o Haroldo Bal E estou aqui mostrando O canto das Siriemas Aqui São exatamente 5h40 da tarde Já estão entrando na noite E elas estão aqui cantando E isso aqui dentro da roça É o seguinte esse animal não é caçado Aqui na nossa região Porque a gente preserva esse animal Mas esses pássaros Mas a maioria das pessoas quando vê Elas cantando assim É porque elas estão se preparando pra dormir Ou seja Ó É Um casal dorme numa distância De 200, 300 metros Pra outro casal Ai a galera aqui vai Escuta o canto no local Aqui a gente tem Deixa eu abrir a paisagem aqui pra mostrar Ó Ó E elas cantando ali É o canto das Siriemas Isso aqui Toda tardezinha Antes desses pássaros Subindo Nas árvores Pra Pra dormir Elas Fazem esse canto aí Então o que os caçadores fazem Os caras que caçam esses animais Eles Esperam chegar a tardinha Pra Localizar onde ela está cantando Aí a noite eles vão com a lanterna E Ateram Matando esse pássaro Cometendo um crime bárbaro Contra a Siriema Um pássaro que canta tão bonito Então tá aqui Mais um belo vídeo aí De Haroldo Bauer O rei das serpentes Fazendo aqui um registro Do canto da Siriema Às 5h45 Da tarde É isso aí galera Tá valendo Mais um belo vídeo aí Feito de Haroldo Bauer O rei das serpentes Mostrando aí pra galera Que é natureza aqui Em nossa região Ok? 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 Ok galera Vamos aprender aqui Com o rei das serpentes Se inscrevendo no canal E agora Preenchendo esse quadradinho aqui Vocês vão ficar informados De todas as postagens Do rei das serpentes Sejam todos bem vindos Ok?